MÁLEI! Tá começando 15 minutos aqui na MTV, você que tá aí nos assistindo é muito bem-vindo aqui no nosso quarto no Maitá, o quarto é nosso, o quarto é meu, o Marcelo Odinê, e o quarto é dele, o Thiago Silva, beleza? Ah, rapaz, pode parar tudo aí, rapaz. O que que é? Tem uma declaração bombástica aqui pra fazer. Pode fazer, olha pra câmera e diga. O meu nome não é Maschievo. Não? Não. É qual? Meu nome agora é The Bridge. The Bridge. The Bridge. A ponte. The Bridge. Então tá bom, então estamos aqui eu e The Bridge pra apresentar esse programa chamado... Bota aí embaixo, hein? Bota aí embaixo aí, seu diretor. The Bridge. Isso. Vamos ver se o diretor consegue escrever isso legal. E você sabe que você, chamando-se The Bridge ou não, pode participar do nosso programa mandando e-mail para marcelo.adnei.com.br, ainda bem que o e-mail não é teu, né? Se não o e-mail ia ser... I'm ready! Arroba MTV.com.br. É, rapaz, é uma longa história isso aí. É uma longa história. Outro dia, outro dia. Vai contando aos poucos. Tipo, drops, pílulas durante o programa. E quem nos mandou o e-mail foi o Gabriel Luiz Correia Campana. Não precisa botar o nome todo não, tá? Também nem o CPF, nem tudo mais. Então ele escreveu o seguinte, ó. Esses dias eu tava assistindo 15 minutos e vi que muita gente manda se fazer imitações de cantores em situações loucas. E ele disse, você consegue imitar o Jorge Versilo cantando um heavy metal? Valeu! Fala pro Quiabo que ele é muito louco. Não sei quem é Quiabo. Quem é Quiabo? The Bridge! Eu sou o The Bridge! Então vamo lá, The Bridge. Toca aí pra gente um Jorge Versilo Heavy Metal. Meu Deus! Como vai ser isso? E também... Bem, enfim. É isso aí. Esse Heavy Metal vai ser sobre... Vai ser sobre isso aqui, ó. Corinthians Itaquera. É onde eu abri aqui no mapa de São Paulo. Ai meu Deus, quem dera Se eu fosse pra Corinthians Itaquera Eu adoro andar no abismo Numa noite feriu de perseguição Ah! Monalisa-me, olha torto Ah! Se eu fosse o Javá Eu faço a minha carreira, eu vou por aí Fazendo Corinthians Itaquera Meu Deus, quem dera É pra lá que eu queria ir Eu sou Jorge Versilo Heavy Metal Não é comigo, meu Deus E aqui Eu sou Açaí Sou Pesouro em dia de festa Sou um gril-falante Sou com que forço Tudo aquilo que me resta Ficou bizarro, né? Porque tem realmente atores que não dá pra fazer É, rapaz É, rapaz Que loucura, rapaz Não é pra qualquer um, né, Kiabo? É verdade, rapaz Fala tu Bom, então o negócio é o seguinte Vamos lendo outro e-mail que chegou aqui até a gente Que é um e-mail do Afanásio Bretão De Rolândia, no Paraná A Dinê gostaria que você falasse sobre os nomes de doces Não, nome de doce estranho não Nome de gente estranho, né, Afanásio De Rolândia Pera aí Não é que existem por aí Rolândia Rapaz, Rolândia é uma cidade muito doida Eu tenho um filho lá, viu? Beijo, viu filho? É verdade Bom, enfim Olha Ele dá um exemplo aqui Que os doces tem nomes estranhos Ele fala Olho de sogra, bomba de chocolate Imagina que tivesse um doce chamado Afanásio Ou um doce chamado Rolândia Você ia comer? Ficou com a boca cheia de Rolândia É, rapaz, pega mal, hein? É Rolândia ao leite? Não, Rolândia Pega mal, né? Pega mal, né? Que coisa absurda, né? E Brigadeiro Que é um doce ou uma patente da Aeronáutica Ele diz, olha, Brigadeiro É uma história curiosíssima Que o Brigadeiro Eduardo Gomes queria se eleger a presidente A mulher dele fez vários brigadeiros Exatamente E aí o que aconteceu? O nome do doce ficou sendo Brigadeiro Aliás, que ideia idiota, né? Porque você bota o seu nome num doce Imagina, um doce chamado Edmur Aí você fala assim Ah, gente, olha Eu quero todo mundo comendo Edmur hoje, hein? Todo mundo lá tem Edmur branco Tem Edmur preto Tem Edmur grande Lá tem Edmur casadinho Com os dois juntinhos Assim, você come os dois juntos Peraí, né? Não é bom isso, né? Ah, não, rapaz Isso não dá certo, não? Dá certo, não E aí quem ganhou o cara perdeu a eleição ainda Todo mundo comeu o cara pra Dedell E o cara perdeu a eleição Quem ganhou foi o Dutra Porque o doce dele era ruim Era tão ruim Que o nego resolveu asfaltar uma estrada inteira com o doce dele Por isso que a estrada Dutra é toda esburacada Que é o granuladinho do amendoim Essa piada foi horrível E o detector de piadas realmente teve que soar nesse momento Agora, doce tem nome estranho, né? Cabelo de anjo Baba de moça Maria mole Teta de negra Pelo amor de Deus Maria mole Isso podia ter outro nome Peru de velho É a mesma coisa, né? É, rapaz É Não que eu tenha pego Me disseram, hein? Me disseram Um beijo, Afanastásio Não é? Agora, jujuba Jujuba tem jujuba e lulula Né? Na co-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ção e li-li-mi-li-ta-da Não é? Tem o olho de sogra que é bom comer também O olho de sogra Por que tem olho de sogra, cara? Ah, rapaz Isso é uma história muito intrigante dessa vida Mas eu não tô com o menor soco de cantar, não, viu? Quem come o olho da sogra? Sem duplo sentido, né? É difícil pensar Agora, olho de sogra parece que foi um sorteio Tipo, sortearam uma parte do corpo Olho e um parentesco Sogra Sorteamos aqui Mão Irmã Ah, vou comer uma mão de irmã Tipo, não faz sentido nenhum É um joelho de enteado, né? Um cóccix de primo de terceiro grau Se bem que comer o cóccix do seu primo É uma coisa que pode soar um pouco estranho também Pé de moleque Pé de moleque Pé de moleque é um negócio que você tem que lavar antes de comer Não limpar Afinal de contas, a mão você limpa, o pé você limpa Mas o c*** você limpa Enfim Aliás, é que é o negócio Pé de moleque, come em piranguinho Porque é o melhor pé de moleque da região Ótimo, tá aí fazendo mercha aí, legal Pé de moleque, tá certo Agora você comeria algum doce chamado baba de estivador? Hein? Cotovelo de pai? Não comeria, né? Então que bom Cabelo de sapo? Não Coisas que a gente não comeria jamais Agora o doce é bom que ele faz uma terapia pras crianças E pras mulheres de TPM Né? Criança É o pirulito do Chaves desse tamanho Né? Ou a mulher tá de TPM Não aguento mais a sua ausência Você vai ao banheiro, fica mais de dois minutos e me deixa sozinha Tudo na sua vida É um chocolate Hum Te amo Acabou o chocolate Voltou Ai tô gorda, claro Claro que tá gorda Tu é insuportável sem chocolate Que que vão fazer pra tu calar a boca Vamos dar chocolate e tu fica gorda Ou seja Já Não reclame Ou gorda serás Quer dizer, nada a ver Que nada rapaz É só cê dar muito sexy pra gatinha Que ela queima as calorias e pode comer o chocolate É The Bridge Sempre com teorias Meu nome é The Bridge Eu sei Todos sabemos Agora As pessoas na música, por exemplo Né? Doce Imagina se tivesse uma música Salgado, salgado, salgado A vida é um salgado E um pastel Escorre na boca O óleo é a carne O sal é um mel Quer dizer, não Não tem, né? Porque tudo que é legal tem que ser doce O lado doce é vita, né? Então, ao contrário de uma vida amarga Coisa amarga Pessoal Ai, você tem um beijo doce Quem tem um beijo doce? Uma obesa Ela tem um beijo doce Ela tem um beijo doce Meu beijo é doce E a modelo linda tem um beijo amargo De chicória com aspargo É, rapaz É como diria o grande poeta, né? Tipo, não dá pra ter o doce se não tem o amargo, né? Olha, isso é verdade Eu falo em amargo Você, meu querido Já esteve na rua da amargura? Hum? Se eu já esteve na rua da amargura? Acho que algumas vezes sim Como dizer que eu tô na rua da amargura? E fiquei, acho que uns 3 meses sem Receber salário Com dinheiro emprestado Tomei um golpe de uma senhora de 52 anos A situação assim de você chegar e você não ter emprego Não ter grana no bolso Não ter onde ficar Aí até você fazer amigos Você conhecer pessoas na cidade Já estive na rua da amargura A vida é de altos e baixos O que dá alegria na vida é superar as dificuldades Toma uma e passa É muito drama a rua da amargura, né? Nós nos amargamos todos os dias, queiramos ou não Se essa rua fosse minha, eu mandava lá drelhar E botar uma The Bridge só pra passar por cima Agora, olha, doce é uma coisa engraçada, né? É incrível, você pode comer, né? Você pode, na verdade, tomar o doce e ficar gorda, né? Ou você pode tomar o doce e ficar assim Caraca, mané! Eu tô vendo um elefante amarelo São dois efeitos engraçados diferentes do doce, né? É verdade, rapaz Acho que tá na hora de chamar o intervalo aí, viu? É, então vamos chamar o intervalo aí, viu? Tchau, tchau!